TV Chechel na cobertura do Campeonato de Veteranos 2018 em Andirá Onde hoje jogou as equipes de Assis e Veteranos de Barra do Jacaré Estamos agora entrevistando o atacante da Barra do Jacaré, Leite Que aos 42 minutos fez o seu segundo gol para o time Classificando para a final com o jogo para o próximo domingo Leite, as palavras estão com você, pode falar É um jogo muito difícil, a equipe de Assis Uma equipe muito qualificada, onde tem vários jogadores Na idade limite do Campeonato, que é 40 Por conta que a nossa equipe do veterano da Barra do Jacaré Tem eu, tem o José, o Dito, que tem mais de 50 Mas a gente vem para colaborar, a gente também gosta de futebol E tendo alguns mais novos no meio, a gente também consegue fazer o jogo e está aí É um jogo muito difícil, a equipe de Assis é muito bem E graças a Deus, mais uma vez, o veterano da Barra do Jacaré Que representa muito bem a Barra do Jacaré, está na final novamente Inclusive você ganhou destaque na partida A medalha no peito de jogador de destaque Mais uma para a coleção, não é, Leite? É, a comissão, o organizador aqui do Campeonato Meloso, através do Meloso Secretário de Esporte E a sua comissão escolheu eu como melhor jogador em campo Até por conta do gol decisivo Porque naquele momento a gente estava saindo fora do Campeonato E aos 42 minutos, uma bola que foi rebatida Ela voltou para mim, eu tive a tranquilidade de não fazer muita força Só colocar no canto e está aí a classificação nossa para mais uma final Eu agradeço, a TV Chaché agradece que tem mais dois gols de veterano para passar Na TV Chaché eu logo mais para o pessoal estar assistindo E lá está o seu gol, o seu belo gol Que fez realmente com muita tranquilidade Teve frieza no momento e mandou para dentro do gol Nossos parabéns para você, Leite Eu que agradeço a você, que é um batalhador Que gosta, gosta e tem capacidade É qualificado E vem levando para todo o pessoal da Baixa Chaché e região O esporte, principalmente o veterano Então você está de parabéns E eu sou um dos grandes incentivadores seu Você sabe disso E eu espero que você tenha vida longa para continuar fazendo esse trabalho Obrigado, obrigado